Alain Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1865, evocação de um surdo mudo encarnado. O Sr. Hull, membro da Sociedade de Paris, transmite-nos o fato que se segue. Disse ele, abre aspas, em 1862 conheci um jovem surdo mudo de 12 ou 13 anos, desejoso de fazer uma observação. Perguntei aos meus guias protetores se me seria possível evocá-lo. Como a resposta fosse afirmativa, fiz o rapaz vir ao meu quarto. Eu o instalei numa poltrona com um prato de uvas, que ele se pôs a chupar com ardor. Por meu lado sentei-me a uma mesa. Porei e fiz a evocação como de costume. Ao cabo de alguns instantes, minha mão tremeu e escrevi, Eis-me aqui. Olhei o menino. Estava imóvel, os olhos fechados, calmo, adormecido, com o prato sobre os joelhos. Cessara de comer. Dirigi-lhe as seguintes perguntas. Pergunta, onde estás agora? Resposta, em vosso quarto, em vossa poltrona. Pergunta, queres dizer porque és surdo mudo de nascença? Resposta, é uma expiação de meus crimes passados. Pergunta, que crimes cometeste? Resposta, fui parricida. Pergunta, podes dizer se tua mãe, a quem amas tão ternamente, não teria sido, como teu pai ou tua mãe, na existência de que falas, o objeto do crime que cometestes? Em vão, esperei a resposta, minha mão ficou imóvel, levantei de novo os olhos para o menino, acabava de despertar e comia as uvas com apetite. Tendo, então, pedido aos guias que me explicassem o que acabava de se passar, foi-me respondido. Ele deu as informações que desejavas, e Deus não permitiu que te desse outras. Não sei como os partidários da comunicação exclusiva dos demônios nos explicariam o fato. Para mim, concluí que, desde que Deus, por vezes, nos permite evocar um espírito encarnado, permite-nos igualmente, em relação aos desencarnados, quando o fazemos com o espírito de caridade. Fecha aspas. Observação. Por nosso lado, faremos uma outra observação a respeito. Aqui, a prova de identidade resulta do sono provocado pela evocação e da cessação da escrita no momento de despertar. Quanto ao silêncio guardado sobre a última pergunta, prova a utilidade do véu lançado sobre o passado. Com efeito, suponhamos que a mãe atual desse menino tenha sido sua vítima em outra existência, e que este tenha querido reparar seus erros pela afeição que lhe testemunha. A mãe não seria dolorosamente afetada se soubesse que o filho foi seu assassino, sua ternura por ele não seria alterada, foi-lhe permitido revelar a causa de sua enfermidade como assunto de instrução, a fim de nos dar uma prova a mais de que as aflições daqui têm uma causa anterior, quando tal causa não esteja na vida atual e que, assim, tudo é conforme a justiça. Mas o resto era inútil e poderia ter chegado aos ouvidos da mãe. Por isto, os espíritos o despertaram, no momento em que, talvez, fosse responder. Mais tarde, explicaremos a diferença que existe entre a posição desse menino e a de Valentini do relato precedente. Além disso, o fato prova um ponto capital. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode dizer-se que não a perde jamais, mesmo na encarnação, Porquanto, durante o sono do corpo, quando goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre injustamente. A lembrança não se apaga, senão durante a vida exterior de relação. Mas, em falta de uma lembrança precisa que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, aure novas forças nos instantes de emancipação da alma, Seus soube aproveitar. Deve-se concluir do fato que todos os surdos mudos tenham sido parricidas? Seria uma consequência absurda, porque a justiça de Deus não está circunscrita em limites absolutos, como a justiça humana. Outros exemplos provam que esta enfermidade resulta, por vezes, do mau uso que o indivíduo tenha feito da faculdade da palavra, pois que, exclamarão, será justa uma mesma expiação para duas faltas tão diferentes na sua gravidade? Mas os que assim raciocinam ignoram que a mesma falta oferece infinitos graus de culpabilidade e que Deus mede a responsabilidade pelas circunstâncias? Aliás, quem sabe se esse menino, supondo seu crime sem escusas, não sofreu duro castigo no mundo dos Espíritos, e seu arrependimento e desejo de reparar não reduziram a expiação terrena a uma simples enfermidade? Admitindo a título de hipótese, já que o ignoramos, que sua mãe atual tenha sido sua vítima, caso não conservasse para com ela a resolução tomada de reparar sua falta pela ternura, por certo o esperaria um castigo mais terrível, seja no mundo dos Espíritos, seja em nova existência. A justiça de Deus nunca falha e, por ser às vezes tardia, nada perde por esperar. Mas Deus, em sua bondade, jamais condena de maneira irremissível e sempre deixa aberta a porta do arrependimento. Se o culpado demora a aproveitá-lo, sofrerá por mais tempo. Assim, dele sempre depende abreviar os sofrimentos, a duração do castigo é proporcional à duração do endurecimento. É assim que a justiça de Deus se concilia com sua bondade e seu amor por suas criaturas. 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 E seu amor por suas criaturas.